Olá amigos produtores rurais de Itaporanga, na Paraíba e municípios circunvizinhos. Eu sou Paulo Soassuna e trago excelentes notícias. No período de 1 a 3 de dezembro de 2023, nós vamos ter a quarta edição da Leite do Vale Expo Negócios. Vai ser na Fazenda Santa Clara, do nosso amigo Júnior de Moá. Pois bem, no sábado, dia 2 de dezembro, nós vamos estar aí para fazer a apresentação sobre a tecnologia do cultivo intensivo da palma. Vai ser um momento muito oportuno para a gente debater muitos assuntos sobre essa tão importante cultura que é a palma na vida da gente, sobretudo para quem vive nas regiões mais secas do estado da Paraíba. Nós vamos aprender a plantar palma com mais eficiência, produzindo mais e em menos tempo. Olha que coisa boa. Com esse sistema produtivo que nós vamos debater, produtividades que se elevam de 10 a 12 vezes quando se compara com o sistema tradicional de cultivo, são facilmente atingidas. É mais uma ação integrada entre o SEBRAE, a Fazenda Santa Clara, a Fazenda Eficiente, em parceria com o sistema FAEPA-SENAR, o Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria do Estado de Desenvolvimento da Agropecuária e Pesca e a Prefeitura de Itaporanga. Eu espero contar com a participação de todos vocês. Até lá então e um forte abraço. Obrigado. 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 Obrigado.